Vou mandar um abraço pra o Marcelão Marcelão, Marcelão, Marcelão Marcelão, nosso diretor Marcelo Amic Marcelo Amic Priscila, toda a galera como é que é rapaz, a Jéssica a Jéssica, todo pessoal toda equipe grudando igual beijo de bode e faz aquele projeto maravilhoso com o qual a gente participa com orgulho e muito carinho Caju e Cassano estão falando aqui de um programa chamado Canta Comigo que a gente tem a honra de dividir ali esse painel juntos e ali a gente dá muita risada outro dia foi uma menina cantar, ela foi cantar em inglês e ela falou assim, ó, eu vou cantar a Bad eu virei pro Caju e falei, Caju você sabe o que é Bad? Ele falou, Bad não mas bode sou eu por Deus sei o que é, que eu já comi muito no Piauí e é nesse clima que a gente grava esse é nesse clima, você sabe que a Priscila hoje me ligou, né só a Castanha, vai ter a música aí do Cantatinho, do BTS pra vocês cantar eu digo, Priscila, rapaz, e você eu não sei nem que BTS que tá na verdade rapaz, eu quero ver você tá falando que é um grupo aí de um grupo coreano coreano, cara, como é que eu vou cantar em coreano? e não só, e deixa eu dar uma deixa eu dar uma notícia pra vocês vocês não vão só cantar, vocês vão fazer coreografia também vixi Maria não, essa parte eu vou deixar só com o Rodrigo mesmo que ele é bonita deixa com o Rodrigo mas eu tava falando, cortei aqui pra mandar um abraço pro meu pai, porque eles são muito fãs e eles falam isso, tudo vem no tempo certo, tudo acontece no tempo certo é verdade, Deus é quem determina tudo é quem determina, exatamente exatamente e aí